A lateral e os vidros do carro foram crivados de bala. Dentro do veículo estava o corpo de um homem, aparentando 35 anos. Os policiais que atenderam a ocorrência não encontraram testemunhas no local e a ação não pôde ser registrada devido à ausência de câmeras de segurança. O corpo da vítima foi velado neste cemitério de Embu das Artes, na Grande São Paulo. A família estava muito abalada e não quis falar sobre o assassinato. O crime deixou os moradores do bairro Jardim São José, zona sul de São Paulo, bastante assustados e intrigados também da Atena. O que o pessoal comenta no bar ali do seu Genival e no bar aqui do seu Mário é que todos ouviram o barulho dos disparos, mas ninguém sabe quem foi o autor nem de que forma a vítima foi morta, muito menos o motivo. O fato é que o corpo foi encontrado no carro que ficou atravessado bem aqui em frente à casa da dona Maria. E olha, foram muitos disparos, tantos, que a gente contou só aqui na parede da casa dela sete perfurações de balas como essa daqui e entre outras marcas de estilhaços e fragmentos que foram cobertos por essa massa corrida. Seu Mário despertou com um barulho. Com o barulho dos tiros, você acorda, mas você não vai sair. Nessa hora da madrugada é perigoso. Você viu quando a polícia chegou para atender a ocorrência? Não, não. Aí eu voltei a dormir. Este outro morador não conhecia a vítima, mas tinham um amigo em comum. Ele só comentou que jogavam bola junto, né? Aí ele comentou e falou assim, tinha acabado de falar com ele. Quando eu disse sim, eu ouvi os tiros. Aí ele voltou e o cara estava morto aí. A polícia investiga o caso e confirma indícios de uma provável execução. Pegaram, atiraram e foram embora. A gente não sabe quem foi realmente, né?